É o Danilinho GM, mulher vê se não confunda Quando cê cá mandar Você sobe por cima de mim e vem batendo, palma cabunda Você sobe por cima de mim e vem batendo, palma cabunda Assim, assim, vai Você sobe por cima de mim e vem batendo, palma cabunda É o Danilinho GM, mulher vê se não confunda Quando cê cá mandar Você sobe por cima de mim e vem batendo, palma cabunda E vem batendo, palma cabunda E vem batendo, palma cabunda É o Danilinho GM, mulher vê se não confunda É o Danilinho GM, mulher vê se não confunda Quando cê cá mandar Você sobe por cima de mim e vem batendo, palma cabunda Assim, assim, vai Você sobe por cima de mim e vem batendo, palma cabunda É o Danilinho GM, mulher vê se não confunda É o Danilinho GM, mulher vê se não confunda Quando cê cá mandar Você sobe por cima de mim e vem batendo, palma cabunda Você sobe por cima de mim e vem batendo, palma cabunda E vem batendo, palma cabunda Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo Vai! Beijo do groto Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado